Na manhã de terça-feira, uma carreta desceu desgovernada pela Avenida Prefeito Alberto Moura em Sete Lagoas, colidindo com um veículo estacionado após a rotatória da Avenida das Nações. Segundo o condutor da carreta, ele subia a via em marcha reduzida quando o veículo parou a cerca de 50 metros do topo da subida. Com o truque erguido para evitar patinar na ladeira íngreme, a carreta começou a voltar. Para não atingir nenhuma residência, o motorista realizou uma manobra em L, colidindo com o carro estacionado. A proprietária do veículo atingido relatou que estava dentro de casa quando ouviu o barulho da colisão e, ao sair, viu a carreta virada em L na rua. O acidente causou apenas danos materiais, sem ferir ninguém.